Hoje foi lançado o maior plano safra da história brasileira. 187 bilhões e 700 milhões de reais vão financiar a produção 2015 e 2016 da agropecuária nacional. Mais de 187 bilhões de reais vão financiar a produção agrícola e pecuária de 2015 e 2016. O valor 20% maior do que o da safra anterior foi anunciado nesta terça-feira. O financiamento de custeio, que envolve os custos de produção, terá 94 bilhões e 500 milhões de reais. 7,5% a mais em comparação com o período anterior. Para investimentos, que incluem os recursos para a construção de galpões de armazenagem, por exemplo, são mais de 33 bilhões de reais. Estão garantidos mais de 5 bilhões de reais para o comércio de produtos agrícolas, que fazem parte da política de garantia dos preços mínimos. O Pronamp, Programa de Apoio ao Médio Produtor, vai contar com recursos de 18 bilhões e 900 milhões de reais. Valor 17% maior do que no plano anterior. As taxas de juros para este público são de 7,75% ao ano para custeio e 7,5% ao ano para investimento. Já para os produtores com faturamento acima de 90 milhões de reais, o juro varia de 9 a 10% ao ano. Esse plano não é para os produtores rurais, esse plano é para todos os brasileiros, é para o desenvolvimento do país, para continuar produzindo comida de qualidade, comida de preço justo para a população. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai continuar a apoiar a modernização da agricultura brasileira, com recursos para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores e colheitadeiras. E com o novo Plano Safra, o produtor poderá também financiar a produção sustentável. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. A agricultura de baixo carbono é uma coisa importante, porque significa que nós, em sendo os maiores produtores, ou um dos maiores produtores de alimentos e proteínas do mundo, somos capazes também de fazer de forma sustentável essa produção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.